Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, capriconianos e capriconianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, tecnológico, integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão, e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Capricórnio. Lembrando vocês que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também aí seu signo ascendente, seu signo lunar, aqui no Espaço Gratidão. São leituras destinadas aqui para vocês, só o Lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de Capricórnio. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Capricórnio ou se você está aqui para saber de um capriconiano ou de uma capriconiana, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do espaço e eu agradeço infinitamente. Queridas almas infinitas de luz, não tem um desafio na semana passada, se a gente chegar a 40 mil inscritos até o dia 15 de agosto, parei um sorteio de uma consulta de uma hora 100% gratuita por videoconferência comigo, tá legal? As leituras mensais agora passam a ser feitas no final do mês, de todo mês, tá? Era para ser essa semana, mas como eu estou mudando de casa amanhã, eu já estou numa casa nova, tá? Vou fazer uma leitura mais curta para que a gente continue mantendo o fluxo da informação aqui para a gente e a gente continue o trabalho, ok? Bora lá? Salve ciganos, salve ciganos, salve santa, saracalha, xauriô. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de Capricórnio. Que capricornianos e capricornianas precisam saber, precisam fazer o que eles podem esperar a nível profissional, financeiro e material. Salve ciganos, salve ciganas, salve santa, saracalha, xauriô. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de Capricórnio no campo profissional, financeiro e material. Bora lá? O caixão, os trevos, a cigana e... Hum, delícia, hein? Gostei, gostei, gostei bastante. As nuvens, o urso no final do deck, o orelho da... O buquê, tá. Então vamos lá, primeira coisa, o fim de um ciclo na vida de você, tá? No campo profissional, financeiro. Algo que de repente estava trazendo muita confusão, muita dúvida, né? Muito conflito mental, né? Algo que... do qual você não conseguia, né? Ou você não consegue, tá? Ter clareza. Onde você não consegue ver com transparência, tá? Aqui eu vejo uma transformação acontecendo, tá? Pode ser que de repente seja aqui, porque aqui a nuvem pode falar de preocupação. Pode ser que nós estamos falando do fim do desemprego? Sim. Porque aqui a gente tem algo inesperado sendo oferecido ou trazido para Capricórnio, tá? Ouça a sua intenção. Tem uma nova ideia aqui, tá? Tem uma nova ideia, o novo começo, uma nova verdade. Aqui, para muitos de vocês, sucesso, tá? Três de ouros aqui, sucesso. Alguém oferece ajuda a você, alguém esteja a mão. Ou algo, né? Que você nem esperava que acontecesse agora, acontece, tá? Mas aqui, eu tô falando aqui de uma transformação que chega na vida de, né? Na Capricorniana e Capricorniana. Nove de ouros, fala de algo que finaliza para você receber algo maior, tá? Então, foco naquilo que você quer e onde você quer chegar, né? Procura ter coragem, medo de nada. O rei de paus, ele é alguém que ele não tem medo das feras, dos leões que ele precisa enfrentar durante o seu dia. E ele tem coragem, ele não tem medo de nada, porque ali reside o amor. É sobre isso, tá? É sobre isso. Porque aqui, tem alguém, né? Eu não sei se você tá passando por dificuldade financeira, alguém te ajuda. Ou, se você tá procurando emprego, e você não tá conseguindo, alguém te estende a mão. Ou se era dinheiro, um dinheiro que tava emperrado e não sai, tá? Mas aqui, podemos tá falando de dinheiro inesperado, podemos tá falando de trabalho inesperado. Podemos tá falando de um progresso, de uma promoção, de um aumento de salário inesperado. O fato aqui é que nós temos algo que traz equilíbrio pra vida de Capricornianos e Capricornianas a nível profissional, financeiro e material, já que nós temos o oito. Trazendo a justiça divina, o infinito e a prosperidade, tá? E aí, nós temos nove de ouro, rei de pau, seis de ouro, rainha, ai de espada, né? Estamos falando de uma nova ideia, de um novo começo. Algo novo surge aí na vida de Capricornianos e Capricornianas, a nível profissional, financeiro e material. Estamos falando de um novo começo, tá? E aí, a gente tá falando aqui de você acreditar na sua força, porque é o fim de um grande fardo na sua vida, né? Acredita na sua força, na sua capacidade, acredita no seu tamanho, tá? Porque aqui, ó, eu vejo muito a necessidade de você se amar. Procura, lógico, não comentar nada com ninguém, né? Espera as coisas estarem concretizadas. Mas eu vejo aqui o fim de um fardo, um fim de um peso na vida de Capricornianos e Capricornianas, e uma felicidade muito grande sendo alcançada através de uma estabilidade, através de um conforto, uma segurança. Aqui eu vejo uma conquista que traz aí uma estabilidade, uma tranquilidade. O sol, iluminação, sucesso. Nós estamos falando aqui de uma felicidade muito grande dentro da sua casa, e você alcançando um sucesso muito grande também. Você aqui, né, começando algo que coloca você de volta no fluxo da abundância, algo que traz desenvolvimento, crescimento, algo que faz com que você supere os seus obstáculos, alcance suas metas, e tudo isso porque a sua espiritualidade está guiando. Existe toda uma guianta da sua espiritualidade no seu campo profissional, financeiro e material. Então só confia, né, flui, presta atenção, porque tem algo acabando aí, algo finaliza. Algo finaliza, né, pra receber algo melhor e maior. Felipe, mas eu tô feliz, tá, tudo bem. Tudo bem, então você vai ficar mais feliz. Porque, assim, é aquela coisa, se as coisas não são legais, elas vão ficar boas. Se elas são legais, elas vão ficar melhor. É sobre isso, tá legal? Bora lá? Energia afetiva, amorosa, sentimental para capricornianos e capricornianas. Salve, tarô. Salve, espiritualidade. Salve, universo. Salve, luz. Salve, amor. Vamos lá. Energia para o coletivo de capricórnio no campo afetivo, amoroso, sentimental. Salve, tarô das fadas. Salve, elementos elementais. Salve, tarô. Salve, espiritualidade. Energia, possíveis acontecimentos. Orientação e direcionamento para o coletivo de capricórnio no campo afetivo, amoroso, sentimental. Salve, tarô. Salve, luz. Salve, amor. Salve, grande espírito criador. Divina presença eu sou. Deus. Deusado. Enamorados, cinco de ouro e seis de espadas. Ah, Capri, por favor, né? Poxa vida. Tem uma super parceria, tem uma escolha aqui que você precisa fazer. Tem uma parceria, tem um encontro de almas aqui, tá? Uma parceria super dez. Chegando aqui para você. Porém, a necessidade de dar as costas, a carencia, a escassez, né? Pelo amor de Deus. Tá? Aqui pode ser que vocês estejam preocupados por ter que deixar algo para trás ou por ter que confiar, tá? Se vocês forem espertos, dez de espada. Fim da dor. As coisas estão melhorando. As coisas vão melhorar no campo afetivo, amor ou sentimental de vocês. Mas depende muito da escolha que vocês vão fazer. Eu vejo uma parceria muito próspera aqui. Muito boa, muito certeira. Sabe aquela parceria que dá certo? Vamos entender melhor isso aqui. Energia afetiva, amor ou sentimental para capricornianos e capricornianas. Cinco de copas. A grande realidade é que tem gente que não esquece o passado, né? Porém, 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 eu adoro tudo isso. Dez de ouro no fundo do deck de vocês e uma leitura afetiva, amorosa, sentimental. Gratidão e peço. Temos o rei de ouro aqui para melhorar, rei de copas. Vamos chegar lá, tá legal? Eu vejo aqui as coisas se equilibrando. Mudanças acontecendo, as coisas se ajeitando. Você se sentindo valorizado, valorizada, seguro, segura, tá? E você saindo de um estado aí de auto-pesar, de lamentação, de reclamação, de angústia, né? De desapontamento e você prosperando. Você se realizando. Eu vejo uma família muito feliz aqui. Eu vejo muita prosperidade numa relação, né? Eu vejo muita prosperidade no amor, tá? Eu vejo aqui o sol brilhando de verdade para você. Aqui, esse doido de ouro aqui no começo é como se... É como se capricornianas ficasse sambando aí na vida afetiva, amorosa, sentimental. A impressão que eu tenho é que tem capricornianos, capricornianos aí que, de repente, às vezes conhecem alguém, se envolvem. E a hora que vê que tá começando a ficar sério, pula fora. Eu vejo uma energia de equilíbrio, eu vejo as coisas equilibrando, eu vejo você saindo de um estado de fazer malabares na sua vida afetiva, amorosa, sentimental. A partir do momento que você confiar em você, que você trazer mais autoconfiança. E aí, você pegar com essa sementinha que você ainda tem, com esse peixinho vivo que você ainda tem aqui. Você multiplicar. Você criar a vida. Você multiplicar a vida. Porque tem prosperidade aqui. Eu vejo você prosperando e materializando muita coisa junto com alguém. Eu vejo você constituindo família. Eu vejo você aqui muito feliz. Mas é preciso que você amadureça emocional e se abra pro novo. Porque é um novo que traz muita comemoração. Que traz muita celebração. O cavaleiro de espada fala de alguém que fala alguma coisa pra você. Alguém que vem até você. Algo muito rápido chegando. Um convite, uma informação, uma comunicação. Muito rápido chegando em você. E pra muitos aqui é um convite, é uma proposta, é alguma coisa assim. Porque eu vejo vocês muito indecisos e muito rígidos, muito fechados. Mas é a oportunidade de vocês curarem. Tá na hora de parar, de curar o passado. Pode ser que esteja alguém do passado vindo? Pode ser. Pode ser. Mas eu não acho que é. É uma possibilidade. Mas não é o que eu sinto. Porque eu vejo aqui a necessidade de você curar esse passado pra que você consiga dominar os seus instintos. Acreditar mais em você e as coisas começam a fluir mais rápido. Porque eu vejo aqui você se curando. Eu vejo uma comemoração muito grande. Poxa, 10 de ouro, gente. 10 de ouro. Tá na hora de você confiar mais em você. Eu vejo as coisas mudando aí na sua vida afetiva, amorosa e sentimental. Eu vejo você saindo do estado de desapontamento, de lamentação, de angústia. E eu vejo você manifestando, prosperando e materializando a família feliz, a família estável, próspera que você tanto deseja. Então pega essa energia, utiliza ela a seu favor e vá ser feliz por favor. Porque eu tô aqui pra isso. Eu trabalho pela felicidade de vocês. Eu quero ver vocês felizes. Salve, tarô, da fita energética. Salve, ervas curadoras, ervas de poder. Qual é a erva que acompanha e se manifesta para capricornianos e capricornianas nesses próximos dias? Salve, tarô, da fita energética. Vamos lá. Energia pra capricórnio. Mastrusso, assuma seus sentimentos e respire com tranquilidade. Caráter e fita energético físico, chakra em que é a tua quarta, o chakra. Tá na hora de trabalhar o coração, né? Cores, verde e rosa pra você equilibrar. Assuma, admite o que você sente. Pelo menos pra você. E depois você admite pro outro, pros outros. Tá legal? Presta atenção nisso, né? É a hora de deixar o orgulho um pouquinho de lado. Beijo no coração, amantei, gratidão. Amo vocês. Vejo vocês na próxima leitura, na casa nova. E, claro, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E bora, né? Ajudar o canal a alcançar a meta de 40k até dia 15 de agosto. Beijo no coração, amantei, gratidão. Arroca.